Gostar de uma mulher Eu faço tudo por você E mesmo assim você diz que não me vê Não sei até quando Dentro de mim Esse amor por você vai durar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Pagaria caro para nunca mais te amar Não vou mais sofrer Eu vou te deixar Pagaria caro para nunca mais te amar Tem que pagar um preço pra gastar de você Tem que pagar um preço pra gastar de você Te dou o meu amor Eu faço tudo por você E mesmo assim você faz que não me vê Tem que pagar um preço pra gastar de você Tem que pagar um preço pra gastar de você Te dou o meu amor Eu faço tudo por você E mesmo assim você faz que não me vê Tem que pagar um preço pra gastar de você Tem que pagar um preço pra gastar de você Te dou o meu amor Eu faço tudo por você E mesmo assim você faz que não me vê Tem que pagar um preço pra gastar de você Tem que pagar um preço pra gastar de você Tô no meu amor Eu faço tudo por você E mesmo assim você diz que não me vê Não sei até quando Dentro de mim Esse amor por você vai durar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Pagaria caro para nunca mais te amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Gosta de ti Jamais Tem que pagar um preço pra gastar de você Tem que pagar um preço pra gastar de você Te dou o meu amor Eu faço tudo por você E mesmo assim você faz que não me vê Vem, chá Oh